Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a SCI e sobre a RinoD. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, a SCI, empresa fundada pelos sócios Rogério Oliveira e Carlos de Campos, comemorou o início do sexto ano de operações da empresa no Brasil. Nesses seis anos que a SCI atua no mercado, já vendeu mais de 600 mil kits de alimentos e distribuiu cerca de 70 milhões de reais em bônus aos seus consumidores. É exatamente isso, 70 milhões de reais em bônus. Uma empresa posicionada no consumo inteligente, com uma plataforma simplificada para participar do programa de multinível, o consumidor basta apenas consumir um único kit de alimento por mês para estar ativo na empresa. E se este consumidor trouxer mais seis novos amigos que fizeram um consumo mensal, o seu kit já sai a custo zero. É dessa forma que a SCI vem crescendo mais e mais a cada ano que passa no mercado e é a número um no mercado de consumo inteligente. Já o Diamante Expert Pro foi considerado a ferramenta online mais acessível e completa para quem deseja recrutar pessoas pela internet. Doze diamantes reconhecidos na Convenção Nacional do Grupo Rinodê, no final do ano de 2018, lá no estádio Allianz Park, usam o Diamante Expert Pro. Diamantes também da empresa Amacaparese, da Raco e de algumas outras empresas também utilizam a ferramenta. O Diamante Expert tem crescido muito no mercado e ajudado muitas pessoas que estão com dificuldades de aumentar as suas listas de contatos ou que tem ouvido muitos não durante a jornada e não estão conseguindo fazer as suas redes crescerem. A vantagem do Diamante Expert Pro é que além da ferramenta ser a mais acessível do mercado, você aprende a como recrutar pessoas sem ter que gastar sequer um centavo com anúncios pagos ou com páginas de captura, nem nada do tipo, de maneira totalmente orgânica e gratuita. Então se você está tendo dificuldade em seu negócio ou está se sentindo um pouco frustrado por não estar conseguindo duplicar a sua equipe, saiba mais sobre o Diamante Expert Pro, o link vai ficar aqui na descrição. Já a Rinodê, que é disparadamente a empresa número um do mercado, já começa a preparar todos os detalhes para o Cruzeiro deste ano, que contará novamente com a presença de Wesley Safadão, fazendo mais um grande show em automar para os consultores da empresa. Sandro Rodrigues, presidente da companhia, está super animado e confessa que este é o Cruzeiro onde ele se encontra mais ansioso pela grandeza que será este evento, que contará também com os Esmeraldas qualificados no ano de 2018. Além da Rinodê, outras empresas como a Zenka e a Macaparis se preparam para seus Cruzeiros, que serão o tema para os próximos vídeos aqui do canal. Então é isso, pessoal, no vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, ativa as notificações e se inscreva no canal. E baixe o e-book gratuito que deixamos aqui na descrição do vídeo. Sucesso e até mais!